Olá! Bom dia! A gente acabou de acordar sábado de manhã e a gente vai se preparar pra ir na academia. Acabamos de tomar café. We just had breakfast. Yeah. And then where we're going? We're going to the gym. I see gym. Academia. Academia! A gente tá indo pra academia. Lá na academia eles têm um berçário. Yeah, baby. How foi que você foi? Hold on. Lá na academia eles têm um berçário. Onde ela fica... Tchau! Onde ela fica brincando e daí a gente vai... E enquanto ela brinca lá, tem a cameláscoa, tem tudo, tem os monitores. E ela faz ginástica mífica também e eu vou pra... E eu vou treinar. Daí ela fica lá duas horas, eu fico duas horas e depois a gente vai continuar o dia. Vamos lá. Galera, olha só. Minha filha é muito inteligente. Ela tá me ensinando aqui no Minecraft dela a fazer um monstro de neve. Um boneco de neve. Go ahead, baby. Eu não sei onde que ela aprende essas coisas. Eu não faço ideia. Go ahead. Olha lá. Virou um monstro. Sai andando o negócio. Minha filha, toda vez que eu venho pro banheiro ela tenta me assustar. Então ela tá fazendo banho de fantasma ali fora pra tentar me assustar. Eu vou sair e vamos daqui para lá. Eu não sei. Holy crud! What is this? Eu não sei. Holy crud! What is this? Eu não sei. Olha, there's some animals here. There's like a spider over there. What is it? A cockroach? It's a cockroach. I like it. And what is it? Oh my goodness. Oh, you did make a cockroach. Quem me assiste sabe que eu tô no gosto muito de barata, né? E ela fez uma barata que eu me assustava ali. Olha só o tamanho do comprimido que eu tenho que tomar antes de ir pra academia. É mole? É mole? Get off your little show and put it on the sink and rest. The only thing you can do is go in the car, go to the gym and work out. Thank you. Did you, I can't hear you. Ma'am, yes ma'am. Yes. Now, follow me and get off your little butt. Finalmente. Peraí, hold on. Finalmente a gente tá indo pra academia agora. Tá uma manhã gostosa. Não tá frio, não tá calor. Olha aqui. Olha o que eu gosto aqui. Bom, então vamos lá. Vou indo pra academia. Sábado. Oito horas da manhã. Finalmente consegui sair de casa com a minha filha, porque tem que trocar de roupa cinco vezes, escolher cinco calças diferentes, cinco camisas diferentes, até achar o que gosta. Mas conseguimos encontrar a missão cumprida. Agora tô indo pra academia. Ô caramba, tenho que trocar de calça. Tem que voltar. Tchau. Pronto, tentativa número dois. Troquei de calça, tô com a calça certa, tô com a bermuda certa. Vamos pra academia. E aí, vamos lá. Obrigado. Eu saí de casa correndo pra chegar na academia a tempo. Daí, cheguei aqui, encontrei uma amiga minha que eu não via há uns dez anos. Ficou conversando comigo. Uma hora depois, consegui começar treinando. Então, eu tô com uma hora de atraso na academia, eu tenho que organizar o meu exercício pra ganhar uma hora agora. Uma hora e meia. Uma hora eu tô com uma hora de exercício. Será que eu sou a única pessoa que eu sinto meio estranho de chegar no meu equipamento pra treinar? O equipamento tá quente, tá com a temperatura corporal do outro cara que tava treinando aqui antes de mim. Não foi um dia bom. Vamos, Chef? Vamos. Não foi um dia bom na academia hoje, porque eu cheguei atrasado. Wait for me. Daí, teve aquela amiga minha que eu não via há dez anos, que ficou conversando comigo há uma hora. Daí, o berçário lá onde a minha minha fica, o daycare, teve que fechar mais cedo. Então, acabei que eu malhei 20 minutos, fiz 20 minutos de abdominal, não corri e não consegui terminar minhas séries. Então, eu tô meio chateado, mas eu vou voltar pra academia à noite, porque a academia fecha às duas da manhã, então eu vou voltar lá pelas dez. Quem fala que ensinar português é fácil, dá uma olhada. Shailen, cachorro means dog, casa means house. Então, você diz... Eu vou dizer isso. O que? Eu vou dizer isso. O que você quer dizer? Eu vou dizer isso. Yes, that's what you said, but you asked me what that means, and I was gonna tell you. Cachorro casa doesn't mean anything, but if you say casa de cachorro, means dog's house. Like a dog's house? You know? Cachorro em casa. Em, you gotta use the word em. Alright? But we don't have a dog in the house. A gente não tem um cachorro em casa. Não sei o que que é. Mas não. Ah, na sua casa. Ah, na sua casa. Essa é a música mais sexy da atualidade, né? Essa música me dá coisas. Eu não sei o que que é que tem essa música, mas essa música me muito chora. Música mais sexy de 2016. Música mais sexy de 2016. Música mais sexy de 2016. Música mais sexy de 2017. Música mais sexy de 2017. Obrigado.